Com a tua imagina, com a tua imagina, vivi com a minha Se não fosse estado mais amarei, eu sobreviveri Adesso ancora como eu não deixo E o tempo qualche volta posso aiutare a sentirsi menos umano A poterti medicare, ma adesso é troppo presto E resto immovil aqui, senza parlare Non ci riesco a stancarmi di te E cancellare tutte le pagine con la tua imagina Se não fosse estado mais amarei, eu sobreviveri Se não fosse estado mais amarei E vorrei fugire via, vorrei nascondermi E resto immovil aqui Se não fosse estado mais amarei 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 Se não fosse lutado Se não fosse, então, com o tempo Se não fosse, agora, com o tempo Se não fosse, agora, com o tempo Praia, 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 praia Praia, praia, praia N' that is all I'm taking with me So goodbye, oh please Don't regret I'm real, no I'm not what you need E eu vou sempre amá-lo Eu vou sempre amá-lo Eu vou sempre amá-lo